Vem dançar, vem dançar, vem curtir, vem pra cá Vem mexer a cintura e não ficar parado Vem no remelexo da mulher que bom Vem dançar, vem dançar, vem curtir, vem pra cá Vem mexer a cintura e não ficar parado Vem no remelexo da mulher que bom Vem no remelexo da mulher que bom Vou ver o que vou fazer pra te ter, menina Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina Aqui vem carimbar, todo mundo balança no teu vagado Curimbel, se gê ginga do teu dar Ai menina, vem pra roda, vem, ai menina Aqui vem carimbar, todo mundo balança no teu vagado Curimbel, se gê ginga do teu dar O que fazer com seu rebolado? Ai, menina, o que fazer com essa falha rodada? Ai, é na palma, no coro, essa roda gira O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu lado Por embora segue a ginga do teu lado Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu lado Por embora segue a ginga do teu lado Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu lado Por embora segue a ginga do teu lado Ai, menina, vem pra roda Vem, ai, menina Aqui tem carimbó Todo mundo balança no teu lado Todo mundo balança no teu lado Corimbó segue a ginga do teu lado O que é 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 que é